O dia que eu levei o meu irmão pra fazer uma música. Já começou mostrando todo o seu talento na bateria. Chegou a vez do meu irmão mais velho cantar e olha a reação dele. Que horroroso que ele canta. Não quer cantar mal, David? Começou a pedir pra ele parar de cantar. Não, 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 não. E depois foi lá invadir a gravação. Sim, Cristiano Ronaldo, beijão. Chegou a minha vez de cantar, mas aqui não tem erro. Que mentira. Finalmente, a vez do meu irmão cantar. E eu não podia perder a oportunidade de dar aquela zoada. Desculpa, desculpa, desculpa. Terminamos a música. E se vocês pedirem muito, eu lanço ela.